PSD, 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 guardem o resto para quando ganharmos as eleições. Senhor Presidente da Mesa, caros companheiros, eu queria começar por fazer justiça. Fazer justiça a duas pessoas que por enquanto só favoram faladas ao de leve. Uma é o nosso companheiro Matos Rosa. O Matos Rosa, amigo de toda a gente, sempre pronto a ajudar em cada canto do país, para ele, obrigado Matos Rosa. Em segundo lugar, o nosso companheiro Fernando Rubens. Como autarca, como dirigente partidário, como Presidente do Congresso, eu que estive com ele no Comitê das Regiões em Bruxelas e no Conselho da Europa em Estrasburgo, sou testemunha, como este homem soube defender Portugal. Eu vou fazer uma disso, vou ser mais breve que o costume. Também não vim aqui há seis anos, o tempo fez seis, Sr. Presidente da Mesa. Meus caros companheiros, este Portugal, apesar de tudo o que se diz, cresce menos que os nossos parceiros europeus, principalmente da Zona Euro, apesar da situação favorável internacional. Este país que diminui o desemprego está a criar emprego à custa do aumento da precariedade do emprego. Este país que diz diminuir o desemprego está a criar emprego à custa de uma porcentagem crescente, salários mínimos nacionais. E nós temos pela frente dois desafios a fazer. O primeiro é avançar com a crítica inteligente, concreta e perceptível do Governo. E a segunda não é estar a dizer ao povo o que o povo deve fazer, é ir ao encontro do povo e perguntar, ver o que é que cada português quer. E o que é que cada português quer? Eu penso, nós todos se metermos a mão na consciência, vamos ver que cada homem e cada mulher deste país quer ter sucesso na vida, quer ser feliz. E se cada homem deste país quer ser feliz, então temos aqui sete coisas que temos que saber transmitir aos portugueses. A primeira é que temos que aumentar o desenvolvimento, temos que aumentar o investimento. Tanto o investimento público como o investimento privado. E atenção que investimento não é só construção civil, investimento é também investir na inovação e preparar bons quadros, quer no domínio da gestão das empresas, quer no domínio dos trabalhadores. Em segundo lugar, acabar, acabem de uma vez por todas com as espeias burocráticas deste país. Andam a pedir investimento estrangeiro. como é que se pode investir num país em que é preciso, para a mesma coisa comparativa com o outro país, dez papéis onde bastam dois ou três de outro país. Por amor de Deus, Rui Rui, vamos acabar com esta porcaria toda. Em terceiro lugar, coragem para a reforma na justiça. Uma reforma na justiça, sem medos corporativos, reforçando direitos, liberdades e garantias individuais e impondo à autoridade democrática do Estado, que parece que o Estado tem vergonha de impor-se democraticamente na justiça. Depois, quarto lugar, o novo sistema fiscal. O sistema fiscal mais atrativo. nós não podemos haver as nossas empresas a terem a sua sede fiscal na Holanda e noutros sítios assim. Temos que ser atrativos. Temos que trazer as empresas. As empresas têm que se sentir bem em estar com sede em Portugal. Depois, em segundo lugar, temos uma classe média sobrecarregada. Cada um de vós que está aqui nesta sala sabe que está sobrecarregado nos impostos e que a vida está cada vez mais insuportável. E nós estamos cada vez mais sobrecarregados de impostos. Porquê? Estamos cada vez mais sobrecarregados de impostos, que é, para um lado, para se dar subsídios e facilitismos ao clientelismo político. A quem não quer trabalhar, vamos chamar o boi pelos nomes, anda-se a dar subsídios a quem não quer trabalhar. E anda-se a dar também os óbulos eleitoreiros. Meus caros companheiros, é preciso acabar com este Estado português que parece uma grande ONG. O Estado Social não é uma ONG. A ONG faz caridade. A ONG acorre voluntariamente algumas deficiências que o Estado Social possa ter. Mas não é o Estado se transformar no AONG. O Estado, sim, temos que caminhar para a verdadeira social-democracia, a social-democracia do Estado Social, que, infelizmente, o neoliberalismo das outras épocas andou para aí a destruir. Quinto lugar, descentralização política. É preciso regionalizar politicamente todo o território nacional. Todo o território nacional. Regionalizar politicamente e não meramente administrativamente. Porque, meus amigos, o que se passa com o interior do continente é inadmissível. Eu sei o que estou desenvolver a Madeira, mas temos que fazer o mesmo desenvolvimento no interior de Portugal. Temos que acabar com a subordinação à partidocracia de Lisboa. Sexto lugar, maior regulação do sistema financeiro. Cada um de vós está a pagar impostos para cobrir falências de bancos. E está a pagar esses impostos porque o Estado adrandou a regulação, o Estado neoliberal que, entretanto, se tinha criado há anos, andou a facilitar a vida no domínio financeiro e hoje são aqueles que perderam poupanças e são aqueles que, além dos impostos que têm de pagar, ainda estão a pagar a falência de bancos por falta de regulação do Banco de Portugal e por falta de regulação do sistema financeiro. E, finalmente, a legislação laboral. Eu não sou daqueles que falo contra a legislação laboral. Governei quase 40 anos e dei-me bem com a legislação laboral. A legislação laboral até tem aspectos positivos. Ela servia mais do que o Conselho de Concertação Social, ela servia para uma certa concertação social em Portugal. o que está aqui de problemas, o que está aqui de partidarização no aspecto laboral é o não haver uma correta regulamentação da lei da greve no sistema dos transportes e no sistema da saúde porque os portugueses não podem ficar à mercê de santagens nos transportes e na saúde. E para isto, meus amigos, são precisas duas coisas. Uma reforma constitucional e uma reforma na própria União Europeia em que Portugal tem que ser ativo. Nós temos que fazer uma grande frente com os países do Sul da Europa. Uma grande frente que nos dê força. um país do Sul sozinho na União Europeia não vai a parte alguma. É a altura de fazermos uma frente com os países do Sul da União Europeia. É a altura de caminharmos rapidamente para o federalismo europeu. Não tenhamos medo das palavras porque enquanto o trabalhador do Sul não tiver direitos iguais aos trabalhadores do Norte, enquanto os direitos sociais do Sul não forem iguais ao Norte e enquanto a distribuição do rendimento não for equitativa entre o Norte e o Sul da Europa, nós estamos numa grande bluff, nós estamos numa grande treta. e agora no final deste percurso pergunta-se e o PS eu tenho ouvido aqui falar sobre a esquerda. Desculpem, eu sempre aprendi desde pequenininho que a esquerda é quem muda, é quem transforma. Eu apituei-me a mudar, a transformar. Me virem dizer que forças políticas que não querem mudar nada são de esquerda, estão a gozar comigo. Virem dizer que forças políticas que defendem regimes totalitários são de esquerda, estão a gozar comigo. Por amor de Deus, não me digam que a geringonça é do mais reacionário e mais conservador que temos em Portugal. Mas, meus caros amigos, volta a perguntar, e o PS? Oh, meus amigos das duas uma, ou o PS converge nestes sete objetivos que acabei de falar, ou o PS não converge. Mas, se o PS não converge, então o papel do PSD não é dar importância ao PS e andar a falar neles. O papel do PSD é explicar ao povo português, não apenas a Comissão Política Nacional, mas até ao nível de freguesia, quais vão ser as consequências as pós-portugueses, se o PS não convergir nestes objetivos de mudança de Portugal. Aqui é que está um grande desafio, aqui é que vamos apertar o PS. Não converge, não quer mudar, vamos contar a cada português quais são as consequências do PS não querer alterar a presente situação. e, por outro lado, eles não querem converger. Para além de expressar ao povo as consequências disso, vamos ter que continuar a lutar. O que os chineses dizem muito bem que em política cem anos e um ano e nós temos a continuar a lutar, não a ficar agarrados a prazos com angústias. As senhoras e os senhores sabem que as ansiedades são nocivas ao nosso bem-estar. Nada de ansiedades. Vamos ter que lutar e lutar até conseguirmos o sonho de Francisco Sá Carneiro. Uma maioria e um presidente que não seja situacionista, mas que seja um presidente capaz de fazer um referendo em Portugal sobre a Constituição. E sobretudo, meus amigos, por respeito e aqui finalizo, por respeito por todos os portugueses, por respeito por cada um de nós, sobretudo, agora, mais do que nunca, vamos nos unir. Vamos para a frente. Vamos para a frente porque unidos é que vamos ganhar. E eu não posso terminar sem dizer uma das minhas. Desculpem, que isto já foi muito sério até aqui. É que eu já tenho uma idade daqui a dias todo de Bengala. E se as senhoras e os senhores não se unirem, continuarem a fazer disto uma guerra do Alcri e da Majorona, eu se calhar vou ter que vir aqui de Bengala e dar umas bengaladas nos meninos mal comportados. Felicidades PSD, felicidades de Rêa. Tchau, Tchau. Tchau.